Para fechar, o Ale mandou mais uma. Cazão, você foi um dos primeiros a usar chuteira branca, né? De onde veio essa ideia? Hoje ser rebelde é usar chuteira preta? Bom, primeiro, eu fui o primeiro a jogar com chuteira branca no país. Mas vem cá, mas se você usou com chuteira branca, existia chuteira branca, né? Não, só existia preta. Só tinha preta. Nós fomos fazer uma excursão pelos Estados Unidos e o Caribe, e o Daniel Gonzalez, falecido, quarto zagueiro, jogou no Vasco, faleceu lá num acidente no Rio, ele comprou uma chuteira branca da Puma. Beleza, trouxe para o Brasil. Só que ninguém jogava com chuteira branca. E ele, sabe, ele falou para mim assim, porra, cara, comprei uma chuteira branca, deixa eu te mostrar, mas, porra, eu não estou com coragem de usar isso aí. Você quer comprar? Eu falei, beleza, dá chuteira branca aqui. E eu fui lá e coloquei isso aí, jogando com a chuteira branca. Foi o maior, no vestiário, os caras, meu, o que é isso? Aquele puto estranho, ficou todo mundo estranho. Só que eu escolhia o jogo. Eu escolhi o jogo, porque eu sabia que era muito diferente e que se eu usasse e o time perdesse, aquela chuteira estava amaldiçoada. Tem muita expedição no futebol, né? Tem muita expedição. Para mim, não. Então eu tinha que escolher para o time ganhar, eu jogando chuteira branca, para ninguém começar a falar que a chuteira branca dava azar. E, cara, bicho, eu fiz um dos maiores gols que eu fiz na minha vida, fui com a chuteira branca no Pacaembu, contra o Taubaté, que eu dei a defesa toda e dei um tapa na saída do goleiro. Nunca perdeu com a chuteira branca, porque eu escolhi o jogo, nunca perdeu. E, cara, era totalmente diferente. Mesmo depois que eu usei... Em 82, eu comecei a usar a chuteira branca. Aí, no segundo turno, um jogo com o São Paulo, o Serginho veio com chuteira vermelha. Ele pediu para a empresa fazer e ele fez. Depois ele fez uma chuteira branca também. Aí ficou eu e o Serginho. Eu com chuteira branca, ele com a vermelha, às vezes branca, eu sempre com a branca, sempre com a branca, sempre com a branca. Depois eu fui embora para a Europa, parei, joguei com a preta, joguei com a chuteira... E depois começaram as empresas, as indústrias de material esportivo começaram a fazer chuteiras coloridas. Hoje, o barato, a loucura, é ter chuteira preta. A chuteira preta é tradicional, né? Ninguém saca isso. Se eu fosse um jogador de futebol hoje, eu ia pedir uma chuteira preta. Eu ia jogar com a chuteira preta, que a chuteira preta seria o diferente da escola. Cara, quando eu joguei com a chuteira branca, todo mundo ficava olhando. Os primeiros jogos, os caras ficavam... Os zagueiros... Eles concentraram os caras. Totalmente. Os caras ficavam olhando para baixo. Meu, esse cara está... Que chuteira que é? Será que é tênis? Será que é? E era a chuteira mesmo que ninguém tinha coragem de jogar, e eu peguei para mim. A gente aprendeu já que, na verdade, não pode... É a chuteira verde, né? No Corinthians. É verde que não pode. Nem azul, meio parecido com verde. Não pode parecer verde. Isso aí não pode.